Depois de uma, aliás, de uma semana, de um final de semana intenso, quatro shows em três dias. Ontem foram dois shows, uma tarde no Autódromo, para a Mercedes Cup, um campeonato de corrida no Autódromo Interlagos, um show rústico, e viajei à noite, na região aqui de Marília, para fazer um show, um rodeio com meu irmão. Sendo que, na sexta, no sábado, fiz Cuiabá, sábado, Civa, fiz Rústico, e na sexta, fiz em Brusque, Santa Catarina, Sanzé de Camargo, enfim, uma semana intensa, e o próximo ano de semana, tem mais quatro. Concluindo, esse ano vai ser paureiro, gente, é muito show. A gravação de DVD é o Cruzeiro, do César de Camargo, aliás, é o navio do César de Camargo, já disse com vários convidados. E é isso aqui, a vida vai ser dentro de um jatinho, eu, João, ali, assistindo filme, ouvindo música internacional. O Marçal aqui na segurança, os nossos dois comandantes lá na frente, cuidando da nossa segurança e do nosso povo. E vamos que vamos! Aqui não para, não, companheiro. Então, bora! Bora, Brasil! É muito trabalho, viu, gente? Eu estou muito feliz e agradecido ao povo, no Brasil inteiro, por esse presente que vocês estão me dando. Um duplo presente, né? Sanzé de Camargo, Luciano. Sanzé de Camargo, Rústico. Tamo juntos! Sanzé de Camargo, Rústico.